Em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, uma mulher foi presa em flagrante por agredir e matar um filhote de cachorro. Um motorista que estava parado próximo ao local filmou a mulher enrolando o animal com uma coleira e jogando ele várias vezes contra o chão. A gente já tem até que desfocar, não podemos mostrar as imagens porque elas são muito chocantes. Na gravação, ainda é possível ver que o homem abriu a porta do carro para tentar ajudar o cachorro. Segundo a PM, um casal que estava próximo também tentou ajudar, mas o filhote não resistiu a tantas agressões. A mulher pode responder por maus tratos a animais que tem pena de até 5 anos de prisão, além de multa. Uma coisa realmente absurda.